Giovana, qual que é o motivo dessa manifestação aqui hoje? O que vocês estão reivindicando? Nós estamos reivindicando a limpeza do rio ao circo. Nós não estamos aguentando mais o mal-cheiro. A gente mora aqui, eu moro aqui há mais de 40 anos, nunca sentiu mal-cheiro com isso. A prefeitura disse que comprou um papaguapé, esse papaguapé não aparece. E, sinceramente, não adianta tirar papaguapé, tem que fazer uma dragagem nesse rio. Porque o rio está assoreado, cheio de resíduos no fundo da comparsa, da própria comparsa. Se tirar o guapé, vai voltar os aguapé que não tem tudo. A limpação da comparsa, lá no Belvedere, está desativada há muitos anos. O esgoto está descendo todo o tempo. E nós estamos bebendo água de esgoto. A água aqui é nível 3. Nível de oxigênio, a água chega...